O Vitória embarcou hoje para enfrentar o América de Natal pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Em meio ao conturbado momento político, a equipe joga na competição regional, lutando para que o extracampo não atrapalhe os atletas com a bola rolando. A nossa parte tem que ser feita dentro de campo, né? Então é o que a gente vai procurar fazer já nesse jogo de quinta-feira. A eleição para o novo presidente do clube está marcada para o próximo dia 31, mas toda a atenção do elenco está voltada para a competição. Com a eliminação do Campeonato Baiano no último sábado, a meta agora é o título da Copa do Nordeste. O presidente não joga, o presidente não está ali. Acho que a gente jogadores que tem que resolver dentro aqui para poder dar alegria a essa torcida do Vitória que está precisando, porque já está chato já. O Vitória embarcou aqui no Aeroporto Internacional de Salvador como destino ao Rio Grande do Norte. Na quinta, entrecampo contra o América de Natal, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Vitória e América se encontraram em duas oportunidades na primeira fase do campeonato. O último baiano ganhou em todas. O América deve estar meio chateado com a gente, né? Está precisando vencer, perder os dois jogos, então a gente tem que estar ligado. Vai ser um jogo bem difícil, mas a gente está preparado. Obrigado.